Estamos ao vivo aqui nos estúdios da RDP África. Como é o nosso? Bem-vinda, menina! Obrigada, parabéns! Para a grande festa que tem sido este dia inteiro e de repente temos tido diferentes tendências da música africana ou inspirada em África. É o caso do teu trabalho, que é um trabalho muito focado na fusão de ritmos tradicionais com outras coisas. O que é que estás a tentar fazer? Explica-nos! Estou a tentar entregar-me, como uma artista apaixonada pela música, medicina. Sentir a música que vou recebendo através do universo como uma grande ferramenta. A música é uma ferramenta incrível. Senti-la primeiro em mim, através da percussão também consegui, de facto, entregar-me de uma forma diferente à música e sentir o meu lado africano, o meu coração africano com o Jambé e poder fazer essas composições, essas produções que tenho feito nos últimos anos, que agora estou finalmente a partilhar com o mundo. Já era a altura mesmo, essa filha da terra. Sim, eu precisava mesmo de enraizar. De enraizar. O Jambé é uma peça muito importante neste processo. Muito, muito importante. Eu costumo dizer que o Jambé salva-me a vida. Sem que eu soubesse, de facto, em todos os lugares em que eu me encontrava, eu sentia-me, de facto, acompanhada, é um ser, não é? Toda a representação do animal e da árvore. Esta conexão, eu sinto mesmo que estou aqui num trio. E, realmente, a minha mensagem ganha outra expressão. Quanto a registres, o que é que estás a gravar? Estas são amostras do que estás vindo a gravar? Tenho agora, estou a preparar três álbuns. Portanto, eu estava a receber muita informação nos últimos anos e tive que parar para me focar e honrar essas mensagens que eu sinto que é um pouco... Ah, temos um dom, não é? Um artista se sente que tem um dom. Eu recebia, efetivamente, as mensagens, sempre adorei escrever sobre os meus processos e a minha relação com o mundo, a minha forma de estar, de ver e sentir. E agora, abrir espaço para que essa expressão aconteça e para que eu me sinta honrada e com a qualidade que eu sinto que é merecida. E estes temas estão, portanto, de três álbuns. Eu agora, como estou super livre, sem grandes, sem sentir uma pressão de mercado, acabo por, tranquilamente, ir partilhando os temas. Os temas saem do forno, como eu digo, estou na minha caverna. Vou partilhando ao meu ritmo. Portanto, isso trouxe-me também muita paz. Não estar tão pressionada com prazos. Portanto, as músicas vão... Assim que as músicas estão prontas, vou libertando. Agora, com o mundo da tecnologia... É mais fácil. É mais fácil. Eu estava aqui também num grande processo de aprendizagem em relação a o que é isto de ser artista independente, não é? Mas, de facto, tem dado... Tem as duas vantagens. Muitas vantagens, muitas ferramentas, muita paz. Eu poder trabalhar... Obviamente, vou recorrendo a pessoas às quais confio e vou aprendendo imenso com o que está à minha volta em termos de recursos e temos uma rede extraordinária e mundial. Porque eu estava sempre fora da caixa. É world music? O que é que é? É música angolana? É música... Ouçam, ouçam e sintam e digam o que é que acham que eu faço. Agora é música da Monashie. Exatamente. Foquei-me na terapia muito por missão. Sentir que há algo... A música, efetivamente, é uma terapia, é uma ferramenta incrível, como todos sabemos. E eu, como artista, percebi, obviamente, que trabalhando uma mensagem um pouco mais holística, eu conseguia, de facto, ajudar-me muitas pessoas. E começou assim, eu comecei a receber os feedbacks e a respeitar mesmo esse feedback. Quando senti a ferramenta dos meus próprios temas em mim, que estamos a falar, talvez, de uns seis anos para cá, quando comecei a sentir e a respeitar-me mais como artista, aí transformei-me mesmo. A música, efetivamente, é uma ferramenta incrível, como artista, Mostra essa tua beleza, mostra essa tua certeza, és mulher, és mulher, és mulher. Mostra essa tua certeza, és mulher, és mulher, és mulher. Mostra essa tua beleza, certeza, és mulher, és mulher. Mostra essa tua beleza, mostra essa tua certeza, és mulher, és mulher, és mulher. Mostra essa tua beleza, mostra essa tua certeza, és mulher, és mulher. Mostra essa tua certeza, és mulher, és mulher, és mulher. Confia na tua vida, nessa benção que é Respirar, mostra essa tua beleza És mulher, és mulher, és mulher Respirar, mostra essa tua beleza Tu és mulher, tu és uma rainha Acredito na tua beleza, na tua certeza Tu és mulher, tu és mulher Tu és mulher, uma rainha É, 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 é... Tchau, tchau